A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Ananideua, aqui no Pará, celebra a Padroeira entre o dia 1º a 12 de dezembro. Em preparação à festividade, aconteceu a missa de envio das imagens para a peregrinação e a apresentação do cartaz que tem como tema Nossa Senhora de Guadalupe, ensina-nos a amar.